Oi, pessoal! Adivinha o que a Pitches e a Polly vão fazer hoje? Hoje nós vamos participar do concurso de cães de Little Tom! E aí? Tá pronta, Pitches? Eu tô tão animada! Eu queria que o Capitão Coby Wobbles participasse também! Eu também! Peraí! Isso me deu uma ótima ideia! E se a gente disfarçar o Capitão Coby Wobbles de cachorro pra ele poder participar do concurso? Você acha mesmo que vai funcionar? A gente só precisa fazer uma transformação canina no Capitão! Qual é o nome do seu cão? Capitão Coby Wobbles! E qual é a raça do Capitão Coby... como é que é mesmo? Felino! Quer dizer... é um pastor felino! Muito raro! Tá pronta, Pitches! Ele já tá inscrito! Agora, o Capitão só precisa agir como um cãozinho! E eu sei exatamente como ajudar! Vai, Puppet! Vamos lá, Capitão Coby Wobbles! Vamos mostrar o que esse cãozinho sabe fazer! Essa foi por pouco, Capitão! Bom trabalho, Pitches! Muito bem! Você é o próximo! É só seguir os meus comandos! E... gira! Legal! Agora se apoia nas patas traseiras! Mandou! Muito bem! Agora vamos continuar arrasando! Então, no final, acabou dando tudo certo! E a Pitches foi a grande vencedora! Bom trabalho, Pitches! E nós aprendemos uma lição importante! Ser você mesmo é bem mais fácil do que tentar ser uma coisa que você não é! Além disso, os juízes me deram informação sobre o concurso Felino da semana que vem! E eu vou inscrever o Capitão! Ah! Talvez a gente possa disfarçar a Pitches de Gatly! É brincadeirinha!